Os deputados federais mudaram o texto da chamada PEC da Transição, que havia sido aprovada no Senado Federal, dando liberdade para o governo Lula, que começa no dia 1º de janeiro vindouro, gastasse em nome de pagar um auxílio de 600 reais para alguns milhares de brasileiros carentes, que o governo Lula pudesse gastar alguns bilhões de reais nesse programa que hoje é denominado de Auxílio Brasil e voltará a ser chamado de Bolsa Família. A votação da PEC na Câmara terminou tarde da noite de ontem e, por isso, o presidente da Casa, o deputado Arto Lira, adiou para hoje a votação dos últimos destaques apresentados pelos deputados. Como houve a alteração, principalmente em relação ao tempo de liberdade para o presidente gastar fora do teto estabelecido pela Constituição, no caso, esse tempo foi reduzido de dois anos que tinham sido dados pelos senadores para um ano. A matéria terá que voltar a ser examinada pelos senadores, o que ocorrerá no mais breve espaço possível, pois senadores e deputados querem começar logo o recesso de fim de ano e já estamos em plena comemoração das festas natalinas. No meio das discussões de ontem à noite na Câmara dos Deputados, um dos defensores mais arraigados da aprovação da PEC foi o cearense Mauro Benevides Filho, filiado ao PDT.